Olá meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos novamente ao canal GT Online. Hoje o unboxing das Mibandes pessoal, Mibandes, para falar em inglês se preferirem. Olha, antes que vocês perguntam, eu não fui taxado e aqui acho que tem duas Mibandes. Vamos ver que eu nem lembro mais. Vamos lá. Demorou muito para chegar, viu pessoal. Essa questão dos problemas nos correios, olha aqui que bonita. Essa Mibandes lacradinha. Essa eu não vou nem abrir, hein pessoal. Mais uma lacradinha, olha só. Aqui são as pulseiras, ah, prata. Pulseira prata. Tá certo. Ah, mas nunca veio lacradinha desse jeito, foi aí. 3 Mibandes. Dessa vez a gente vai ficar só na vontade, pessoal. Dessa vez eu estou economizando. Olha aqui. Duas pulseiras de prata. Tem umas pulseiras douradas também. Dessa pulseira dourada eu estou achando meio feminina, viu. Essa vai ser difícil eu usar. Vou ter que achar alguém que tenha vontade de usar essa aqui. Não vem nem nada, mais nada. Aqui, ah, mais uma pulseira dourada. Então, duas pulseiras douradas. Duas pulseiras pratas, pessoal. Vou colocar o link aí dos produtos. Para vocês adquirirem direto da China, tá ok? Muito obrigado. Um grande abraço e até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto